Atualização semanal no GT5 Online dia 4 de maio de 2023 Essa semana veio razoável galera, mas ainda bem que temos alguns bônus legais Começamos com descontos somente nesses dois veículos da Legendary Somente esse das outras San Andreas e no Arstock somente essa aeronave Essa semana temos descontos nos hangares e as suas renovações No pódio do cassino temos o Pegasus Antorno com uma estampa diferenciada E do evento de carros LS temos o Ocelote Jugular E esses são os requisitos para ganhá-lo Localização da van de armas hoje com novas armas disponíveis E caso a van não apareça nessa localização pra você Mude pra uma sessão de convite E na atualização dessa semana nós temos o Haro Mosquete Que só aparece uma vez por ano na atualização de Dia da Independência Então não esqueça de aproveitar Essas são as localizações dos vendedores de esquemas Essa semana esses são os veículos da concessionária do Simil E esses do Showroom E os prêmios por fazer as missões da nova DLC ainda continuam galera até o dia 17 Basta fazer todas da última dose no modo difícil pra ganhar esses prêmios Já bônus em serviços temos o modo adversário Guerra Territorial Todas as versões com dupla RP e dinheiro As missões da primeira dose estão com dupla RP e dinheiro As missões da última dose também estão com dupla RP e dinheiro As vendas dos hangares estão pagando o dobro de RP e dinheiro E por último como sempre alguns serviços da comunidade com dupla RP e dinheiro Caso eu tenha deixado algo de fora eu trago pra vocês ao longo da semana Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma